E o que we can? Acho que é assim. Paulinho, você tem contato ainda com a galera do Pânico? Vejo todo mundo falando mal de todo mundo nos podcasts. Você foi feliz lá? Cara, eu fui muito feliz no Pânico. Tenho muito a agradecer. Só que assim, toda vez que a gente fez churrasco, só eu e o Bola que dava dinheiro. Só. A Sabrina ia lá, comia, depois cagava. A Sabrina cagava fedorando pra caralho. Irmão, o Bola... Porra, bicho! A Japa deixou um puta de um tolete ali, não deu descarga. Muito estranho no Japa. Olha que loucura, cara. Eu escutando Bola reclamar do cocô da Japa. Caralho. Não, mas eu só tenho a agradecer lá, cara. Eu amava quase todo mundo que tava lá. A galera, porra... Muito legal, muito maneiro. Você tem contato ainda? Cara, eu não tenho contato com a placenta da minha mãe, que foi quem me criou. Vou ter contato com esses caras aqui, porra. Não, não tenho mais contato. Agora sim, o Emílio foi um cara que... Putz... Eu me lembro que eu pedi demissão pro Emílio, né? Falei, pô, é pedido demissão chorando, cara. Falei, Emílio, ó, não vai rolar, cara. Porque eu tinha uma perimba com o Alan e com o Edu. O Edu era um cara que meio que me boicotava e o Alan era um cara que me boicotava pra caralho. E eu falei, cara, eu tentei continuar, mas não vai rolar. E eu não concordava também mais com um monte de coisas, que eu já tava virando esse cuzão que eu sou. Eu já não tava mais gostando de ver gente humilhando mulher. Eu já tava nessa vibe de, ah, o cara... O cara legal dos direitos humanos. Eu tava virando essa pessoa merda que eu sou. Mentira, eu sempre fui isso. E fiquei lá por causa do dinheiro durante o tempo. Aí quando o dinheiro já não dava mais, o dinheiro nem rendia, cara. Porque é aquela coisa da carreira e do dinheiro. Sim. Eu tava confuso, porque eu falei, cara, esse dinheiro é legal, mas não tá rendendo porque eu não tô feliz. Aí pedi demissão de lá do Pânico. Minha mulher grávida, de seis meses. Caralho. Foi foda. Mas eu tinha que pedir. Uma semana depois, o Mion anuncia que vai sair da MTV com os barbichas. A MTV me liga desesperado, querendo contratar os dez necessários pra entrar no lugar dos barbichas e do Mion. Caralho. Só que detalhe, o Marrom e a Miá já não estavam mais do dez necessários porque eles iam mudar o humor do mundo fazendo o... Legendários. Legendários, que você queria proposta e tal. E só tinha eu e o Capela e a Maíra não queria mais fazer. Falei, fodeu. Eu peguei meu super trunfo que tava no meu bolso, falei, alô, Tatá, quer ir pra televisão fazer comigo um programa de improvisação? Ai, amigo. Ai, pelo amor de Deus, a minha... O Tatá sempre foi muito grata, muito agradecida, sempre falou muito e tal. E foi assim, cara, que aí a Tatá foi pra lá e eu fui a primeira pessoa... Isso eu gosto de bater no peito e falar. porque quando a gente fazia, viajava com o teatro, eu falava assim, recebam agora a melhor humorista do Brasil, o Tatá Werneck. Quando ninguém sabia que era a Tatá Werneck. Então, o sucesso da Tatá é o meu sucesso, entende? Quando eu falo que é coisa... Quando você faz, cara, é meu. Eu vejo o Rafael Portugal brilhando, eu fico feliz pra caralho. Eu vejo o Diogo Defante aí bombando, eu fico feliz. o César Maracujá, eu ligo pra ele, pô, meu amigo, meu irmão, ele foi no churrasco lá em casa que vocês não foram? Junto com o João Pimenta. A gente vai descobrindo cada lado, né? E saiba que se a gente tivesse sido convidado, a gente ia que churrasco aí também. Pô, cara, irmão. Ainda mais o meu, que modéstia à parte é assim. É mesmo? Irmão, eu tenho um sanduíche, que é o melhor sanduíche do mundo. E também não trouxe pra cá. Feito no churrasco, mas é que é feito no churrasco. Ah, tem. Foi isso, depois eu falo pra vocês.